Eu quero perdoar. E mesmo sabendo que perdoar não é simples, mesmo sabendo que perdoar dói, eu quero perdoar. Escreve aí essa decisão, porque perdão é decisão. Declara, eu quero perdoar. Porque o Senhor está te ouvindo agora. Porque você quer fazer isso. Você quer ser livre dessa prisão. E hoje, dá o primeiro passo, que é querer. Querer tirar de você esse peso que te faz andar pesada por aí. E você perdoa agora com a boca e com as palavras. Mas peça a Deus para perdoar de todo o teu coração. Ofereça a você essa liberdade. Renuncie agora. Renuncie agora toda a mágoa que te aprisiona. Renuncie nesse momento todo o veneno que o inimigo conseguiu que você tomasse. Renuncie para nunca mais estar dentro de você. Põe a mão no teu coração e ora comigo. Proclamo, nesse momento, que pelo sangue de Cristo, o meu corpo, a minha mente, a minha alma e o meu coração, expulsam tudo de ruim que possa ter ficado desse acontecido entre nós. Eu te perdoo e perdoo também a mim. Consagro, nesse momento, a minha vida e o meu coração ao sagrado coração de Jesus, que perdoou os seus assassinos antes mesmo de entregar sua vida. E em Mateus 5, o Senhor diz, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos também não fazem assim? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Obrigada, Deus. Obrigada por me ensinar que o perdão é possível e extremamente curativo e libertador. que a tua sabedoria em mim me livre de repetir os erros que eu já cometi. E que se eu cair, que o perdão seja fonte de liberdade para mim e para quem está próximo de mim também. Escreve aí agora, eu te perdoo, eu me perdoo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.